A guerra nuclear realmente é possível acontecer? Pode estar cada vez mais próxima? Bom, é o que alguns políticos estão alertando, e muito agora pelas últimas movimentações que aconteceram. O recente político que falou sobre isso foi o próprio Donald Trump, que já dá início à sua pré-campanha, porque já anunciou que concorrerá em 2024 para a presidência dos Estados Unidos mais uma vez. Bom, vamos falar sobre esse tema e também sobre o fornecimento agora de tanques de guerra de países que são da OTAN para a Ucrânia, o que vai fortalecer muito ali a Ucrânia e que pode ter uma reviravolta gigantesca nessa guerra. Peço a você que dê o seu like, que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que é muito importante, você ajuda demais aqui esse trabalho. Está no Facebook, pessoal? Clica aí para seguir a página que você também ajuda muito. Bom, um dos últimos países agora a fornecer tanques blindados para a Ucrânia foi a Polônia. A Polônia planeja enviar mais 60 tanques de batalha modernos para a Ucrânia, além de 14 tanques Leopard 2, que já prometeu. De acordo com o primeiro-ministro polonês, o Mateusz, o político disse que a Polônia gosta de liderar pelo exemplo e elogiou a decisão do país de enviar 250 tanques para a Ucrânia no ano passado, acrescentando que foi o primeiro país a fazer isso. Além da Polônia, o governo belga anunciou seu maior pacote de assistência para a Ucrânia, incluindo aí cerca de 97,5 bilhões, desculpe, milhões de dólares, que dá aí mais ou menos 500 milhões de reais em ajuda militar. Bom, então, além da Polônia, eles ainda pediram, por exemplo, esse Leopard 2, eles pediram autorização para a Alemanha. Estava num impasse grande, se enviava, não enviava, e acabou que pediram essa autorização e já disseram, bom, se não autorizar, nós vamos enviar da mesma forma. Então, a própria Alemanha enviou os Estados Unidos, além das grandes ajudas em bilhões e bilhões e bilhões de dólares que forneceram para pagar dívidas, comprar armamentos, forneceu armamentos também, está dando treinamentos, está se envolvendo cada vez mais de forma direta neste conflito e fortalecendo bastante a Ucrânia. Então, forneceram também agora, por último, o sistema Patriot e também mais tanques. Então, a coisa assim, ganhando corpo de uma forma gigantesca. E aí, o Donald Trump, ele veio a público recentemente, né, e foi na quinta-feira, dia 26, e criticou a decisão do próprio Estados Unidos e da Alemanha de fornecer esses tanques de guerra a Kiev, né, em momento em que a Rússia deve lançar outra grande ofensiva. Fontes estão dizendo que pode ser no aniversário de um ano dessa guerra, ali pelo dia 22 de fevereiro, que Vladimir Putin pode fazer uma nova grande ofensiva, né. Bom, Trump sugeriu que oferecer tanques à Ucrânia levaria ao uso de armas nucleares, né. Enquanto isso, Trump disse que seria fácil acabar com a guerra sem dar nenhuma sugestão de como seria isso feito, né. Ele disse que seria fácil e que poderia resolver em 24 horas essa situação. Bom, ele disse assim, ó, Primeiro vem os tanques, depois vem as armas nucleares. Termine essa guerra maluca agora, é tão fácil de fazer isso, disse ele, né. Bom, enquanto era presidente dos Estados Unidos, Trump tentou uma aproximação com o Putin, prevendo que se uma guerra com a China ocorresse, seria bom ter a Rússia do lado, né, como na Segunda Guerra Mundial. O ex-presidente foi criticado pela esquerda americana e pela mídia na época. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia atacou a Ucrânia e desde então, Putin fez repetidas ameaças nucleares. Os países ocidentais afirmaram que as falas de Putin sobre o uso de armas nucleares eram imprudentes. Especialistas nucleares expressaram sérias preocupações sobre as ameaças de Putin, como historiadores importantes alertando que a retórica e as ações do líder russo apresentaram perigos nucleares ainda maiores do que durante a crise dos mísseis cubanos na Guerra Fria, gente. Bom, muitos analistas militares e especialistas em Rússia também dizem que as ameaças de Putin são em grande parte destinadas a impedir o Ocidente de continuar a fornecer assistência de segurança à Ucrânia. Os Estados Unidos e outros países da OTAN enviaram bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia, incluindo armas que desempenharam um papel fundamental no campo de batalha e ajudaram a conter as forças russas. Sem elas, provavelmente, a Ucrânia já teria perdido a guerra. Informações do Hoje no Mundo Militar, tá? Bom, meus caros amigos, você vê que está se aprofundando e cada vez mais os alertas nucleares estão sendo soados, estão sendo dados. O Putin chegou uma informação até no dia de hoje aí na mídia, ele teria ameaçado pessoalmente, por exemplo, o Boris Johnson de atacá-lo com um míssil, né? Jogar um míssil nele, na pessoa, né? Olha só a situação até onde está chegando. E não pense, pessoal, muitos acabam criando a fantasia de que a Rússia está sendo bonzinho, né? E não sei o que, não é assim não, tá, gente? Hoje, por exemplo, se você criticar, como essa imagem que eu estou colocando na tela para você aí, esta mulher, ela está sendo presa, né? Junto com um homem, por criticar publicamente a guerra em um restaurante. Então, ou seja, você não pode lá ter uma opinião contrária. Ó, não gosto, ó, podia fazer diferente. Se fizer isso, vai ser preso. Teve uma adolescente também que acabou sendo presa e as prisões estão sendo mais de sete anos por apenas discordar. Bom, tem coisas parecidas acontecendo, por exemplo, no Brasil, né? Se você discorda de determinadas situações, você acaba sendo colocado inquérito, sendo preso. E isso nós não gostamos, não é isso? Bom, lá está acontecendo exatamente assim, de uma forma pior. Então, se você criticar o Putin, criticar ali a própria guerra que está sendo, que está em curso, essa pessoa pode ser acusada de traição, de terrorismo, pegar mais de sete, quinze anos de cadeia, gente. Olha só, né? Então, veja, os alertas estão sendo dados. A pergunta é que fica. Até onde isso tudo vai? Eis a questão. Todo mundo espera que não chegue a esse ponto de uso de armas nucleares. Por quê? O mundo inteiro pagará um preço caríssimo se essa loucura acontecer. Deus possa segurar a mão do homem, não é mesmo? Bom, deixa a sua opinião, dê o seu like, se inscreva aí no canal, ative as notificações. O vídeo de hoje à noite está bem interessante. Eu vou te contar uma história que envolve a Rússia, envolve Kiev. Será um presságio o vídeo de hoje à noite, 8h45 que vai ao ar. Você não pode perder. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações, que é muito importante, tá? Que Deus abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.